Galopa, galopa, meu morro, me leva pra ver as donzelas E a tarde vai cair nos servos, que eu vou cair nos braços dela Galopa, galopa, meu morro, me leva pra ver as donzelas E a tarde vai cair nos servos, que eu vou cair nos braços dela Hoje levantei, com sede da estrada, atirei as garras do meu pingo morro Apertei assim já, calcei as esforas, saí mundo afora, campeão no namoro Joguei a tristeza pro fim da invernada, bebi alegria no sorriso da sanga Deixei a saudade, a intrusilhada, e a doce em minha alma, o sabor das pitanas Galopa, galopa, meu morro, me leva pra ver as donzelas E a tarde vai cair nos servos, que eu vou cair nos braços dela Galopa, galopa, meu morro, me leva pra ver as donzelas E a tarde vai cair nos servos, que eu vou cair nos braços dela Galopa, galopa, meu morro, me leva pra ver as donzelas E a tarde vai cair nos servos, que eu vou cair nos braços dela Olha a rematada e quero ver E a tarde vai cair nos servos, que eu vou cair nos servos E a tarde vai cair nos servos, que eu vou cair nos servos Obrigado.